Boa tarde, gente! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo diferente pra vocês, gente. Vamos reformar sapatos, né? Sandálias. Ó, essa sandália aqui, ó. Já reformei ela, ó. Olha que linda que ela ficou. Olha. Aqui atrás eu não fiz nada, só dei uma limpadinha, mas aqui em cima. Olha, é o par dessa. Olha, gente. Ela era assim, ó. Olha que feia. Ó, que sujeira. Não sai essa sujeira aqui. Olha. Então, eu estou reformando ela. Ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa daqui foi a que eu reformei. Ficou uma sandália velha com cara de nova. Olha. É da mesma. Então, vamos o passo. Vamos por ela aqui, encostadinha. Deixa eu ver onde vocês podem. Olha. Para isso, gente, eu fiz isso aqui, com tinta de tecido. Tem umas tintas velhas aqui, ó. Tintas de tecido. Olha. A cor cenoura é essa. E fui misturando, sabe? Fui vendo como que ia ficar, ó. Ela era assim. Então, vamos lá? Uma caquinha. Uma caquinha. Para você tirar tudo isso aqui, gente, ó. É bem trabalhoso e demorado. Mas o resultado é esse daqui que vocês estão vendo. Olha. Tirei tudo, ó. Tirei tudo. Depois passei a tinta. Olha que bonito que ficou. Vamos lá? Um passo a passo. Você vem assim, ó. Com a caquinha. E vem raspando assim, ó. Ó. Falei para vocês que é bem demorado. Mas... É só ter paciência, gente. Que o resultado fica maravilhoso. E isso é porque eu estou usando tintas velhas. Restos de tinta. E se você compra a tinta mesmo. Eu acho que a cor prata dourada fica linda, hein. Aí vocês vão vendo aí a cor. Vocês vão brincando com a cor, ó. Você pode passar a mão também, ó. Tá vendo? E sai tudo, ó. Ó. Pode passar a caquinha. Deixa eu ver se dá para vocês. Ó. Então. Tá vendo? Tem que tirar tudo isso aqui. Depois limpar bem. Passar um pano. Para não ficar nada dessa sujeira. Viram a sujeira, ó. Ó. Tá vendo? Essas coisinhas aqui, ó. Cai, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Cai tudo. Essa sujeira aqui, ó. Mas tem que tirar. O celular não tá ajudando, né, gente? Eu tô até com a mão suja. A unha suja de tinta. Mas não repara não, viu, gente? Ó. Tem que tirar tudo, ó. 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 Aqui também, ó. Tá vendo? Então, eu vou tirar isso aqui e depois eu volto, tá? Voltando, gente. Olha. Eu já tirei tudo. Ó. Vocês viram que tava assim, né, ó. Ó. Eu tirei, deixei isso aqui só para vocês verem. Então. Aí é só continuar tirando. Se não der para terminar esse vídeo, eu faço o vídeo 2. Terminando, porque é assim que tira. É um pouquinho demorado, mas... Mas vale a pena, viu, vocês fazerem isso. Eu tenho um brechó. Então, essas sandálias velhas aqui, eu tô dando uma cara de nova nela, né? E põe pra venda. E assim vai. Gente, é... Comenta aí, tá? Se inscreva no meu canal. Dá o seu joinha. E compartilhe, tá? E deixa os seus comentários. Toca no sininho aí pra vocês receberem vídeos novos. Tem bastante vídeos aí. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Ó. E vai limpando, tá? Limpando, ó. Ó. Pra ela... Não pode deixar nenhuma sujeirinha. Então, se acabar esse vídeo... É... Porque é demorado, mas vai ter... Aí tem a parte final, viu? Eu posso fazer o vídeo 2. Mas vamos fazer tudo pra dar certo só em um vídeo mesmo. Ó. Ó. Tá vendo? Olha. Como que tá? Né? Vai ficar assim, ó. Ó. Vocês viram como que tava antes, né? Agora, gente... A gente vai tirar aqui, ó. E tem essa correinha também, viu? Vai tirar. E ela era assim, ó. A marca dela era... Claudinha Joia. Ó aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Claudinha Joia. Mas não vai ter como escrever depois o nome, né? Então, aqui tá sem o nome. Ó, gente. Ó. Vocês podem usar a faquinha. Faquinha de serra, assim, ó. Ou qualquer coisa que vocês... Vê que... Vocês se adaptam. Eu... Eu achei melhor a faquinha. Aonde não vai com a faquinha, eu vou com a mão. Mas... Tem que tirar tudo isso aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui. Pra ficar assim, ó. Só que aqui eu já pintei, né? Eu não tinha a cor preta. Eu dera pintar de preto aí. Mas aí eu fiz uma misturada de tinta aqui e ficou nessa cor. Aí vocês usam a tinta que vocês... Que vocês têm. Que vocês acham que vai dar certo. Depende do sapato, né? A sandália, né? Eu tô de mau jeito aqui. Assim, gente, ó. Eu tô aqui no brechó. Se chegar alguém falando aí... Porque... Tá chegando gente pra me atender. Aí eu... Eu dou um pausa. Tá? Olha. Tá vendo? Tem que tirar tudo. Ó. Não pode deixar nada, nada, nada. Ó. Como que fica. Tá em cima de um pano, olha. A sujeira que vai caindo. Ó. Mas vocês viram como que fica bonito, gente? Aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Olha como que ficou, ó. Eu pintei de uma cor mais clarinha. Olha. Era assim. Ó. Ó. Aí vai ficando assim. Gente, se você escutar barulho de carro, de moto... Aqui fica de frente com a rua. Olha. Vai ter que fazer tudo esse estrago nela. Pra depois ela ficar bonita. Eu tenho vários sapatos aqui, gente. No brechózinho. E eu tava pensando. O que que eu vou fazer com esse sapato feio, desse jeito? Aí me veio essa ideia das tintas. Porque eu faço pintura em tecido. Então, tem umas tintas velhas aqui. Que elas ficam com mau cheiro até. E aí eu vou usar essas tintas. Só que eu não tenho a cor preta e nem a cor branca. Então, eu fico inventando umas... Umas cores pra dar certo. Olha, gente. Ó. E a sandália, ela tá boinha, né? Ela só tá feia a cor dela. Isso aqui fica saindo, né? Olha. Tá vendo? Como que vai ficar? Então, gente. E aí vocês fazem aí na sua casa. Às vezes você tem alguma sandália que você gosta tanto. Mas ela tá tudo descascando, né? Bolsas também. Eu creio que dá pra fazer. Eu vou tentar fazer de bolsas. Também, né? Olha. Esses cantinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem que tirar tudo, ó. Ó. Depois vem pintando com um pincelzinho. Olha. Então, eu vou dar mais um pausa. E eu vou voltar depois. Na hora que eu for pintar. Vocês já viram, né? Como que tira. Eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Tá? Tá bom? Voltando, gente. Olha. Como que ficou, ó. Tirei tudo. Vocês viram, né? Olha. Só que a sujeira aqui não saiu. Mas eu vou passar a tinta em cima. Olha. Aqui também tirei tudo. Olha. Agora vamos pintar. Então, pra pintar precisa de um pincel. Gente, só que o meu pincel é pequenininho, ó. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pintar com um pincel maior. Então, primeiro eu vou passar essa tinta aqui, ó. Eu já vou passando junto, ó. Ó. É incolor essa daqui. Eu vou passando a cenoura, né? A cor de cenoura, ó. E a incolor. Então, passando junto. Pra chegar nesse tom daquela outra lá. Então, ó. É um pouquinho demorado. Mas, também, vale a pena. Viu? Ó. Vai pintando. Ah, não é demorado, gente. É um servicinho delicado, né? Pra ficar bonito, tem que ter paciência. Ó. E por dentro, gente, eu não pintei, não. Eu achei que não fosse necessário, ó. Ó. Por dentro é a cor mesmo. Por dentro aqui que eu falo, ó. Tá vendo? Ó. É a cor dela mesmo. Mas, se vocês quiserem pintar, vocês aqui, sabem. Deixar assim pra... Deixar assim pra vocês ficarem vendo, tá? Então, vamos lá, minha gente. Ó. Pintando. Olha que delícia, né? Aí, vocês... Pintam... No... Até no... Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cantinho aqui. Ó. Depois, a gente vai pintar aqui também, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Aquela inteirinha, né? Pintadinha. Ó. Gente, um caminhão de propaganda. Ninguém merece. Olá, gente. Olha como que tá ficando. Vocês estão gostando? Ó. Ah. Tá os contrários, né? Os... Né? Olha. Ainda não terminei. Ó. Então, vamos lá. Vamos pintar aqui. Tá vendo? Que essa parte de trás aqui, ó. Que feia que ela tá. Olha. Então, vamos passar. Tinta. Ó. Eu passo as duas tintas, né? E color e a cenoura. A tinta cenoura. Ó. Gente, é tinta de tecido isso aqui, viu? Que nem eu já falei no início do vídeo. De uma tinta velha de tecido que eu tinha aí. Estou... Opa. Estou aproveitando ela. Reaproveitando, né? E... Fazendo esse trabalho aqui. Tá? Se você estiver aí, tintas de tecido. Mas eu creio que dá pra fazer com uma outra tinta também, né? Eu tô pensando que fica bem legal fazer com a tinta spray. Será que dá certo, gente? Então, fala o que vocês acharam aí nos comentários. Olha. Esse pincel é muito pequenininho. Tem que ser um pincel maior, né? Mas como eu não tô tendo o pincel aqui, no momento, só tenho esse. Então, é esse mesmo. Porque eu tô ansiosa pra ver o resultado. E eu creio que vocês também estão ansiosos pra ver o resultado. Né? Então, é importante que saia o trabalho feito. E bonito, né? Gente, eu ia fazer com a cor preta. Ficava lindo, né? Ou então, branco aqui no lugar do cenoura. Mas eu não tenho nem a branca e nem a preta. Então, eu pensei nas que eu tenho mesmo aqui. Olha. Olha, gente. Tem que cobrir bem, tá? Esse... A cor que... Antiga dela. Tem que deixar bem... Assim, assim, bem cobertinho. Ó. Olha, gente. Ó. Faz um sujeirinho, viu? Mas vale a pena, né? Então, gente. Vocês acharam que é difícil? Eu não acho que é difícil, não. Às vezes, você tem um sapato aí. Você fala, ah, eu gosto tanto do meu sapato. Mas eu queria tanto dar uma cara nova pra ele. De repente, aí, ó. Uma... Uma dica bem legal. Tá? Então, aproveita aí a dica. Compartilha. Que fica bom. Opa! Vem a tampinha junto da tinta. Faz parte, gente. Faz parte do trabalho, tá? Olha. Gente, pro vídeo não ficar muito longo, e eu quero fazer um vídeo só, eu vou dar um pausa, depois eu volto. Oi, gente. Voltando. Olha. Eu já pintei aqui atrás, ó. Tá vendo? Ó. Essa correinha também. Aqui, ó. Agora, gente, vamos pintar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Mais clarinha. Então, pra isso, nós vamos precisar desta cor aqui, ó. Uma cor meio amarelada. E essa daqui, eu acho que é azul bebê. Não, não sei. Eu não sei o nome das tintas. Bom, vocês usam a que vocês têm, né? Eu tô usando essa, porque eu tenho essa. Aí, vamos passar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Vamos preencher toda essa parte aqui, mais clara. Ó. Pra ficar que nem esta daqui, ó. Tá vendo a outra? Fica que nem ela. Então, vamos lá. Será que dá pra vocês verem? Deixa eu segurar direita, assim, ó. Quase terminado, gente. Olha. Vocês ficam brincando com o pincel, assim, ó. Tá vendo? Meio em cerco. Mistura as tintas. E vai meio em cerco, ó. Tá vendo? O pincel maior fica bem, fica bem melhor, né? Mas, eu só tenho esse agora. Então, é esse, ó. Tá? Eu vou dar mais um pausa e eu volto já, tá? Senão, acaba o vídeo. Olha, gente. Ficou assim. Tá vendo? Tá vendo? Tá errado, né? Só. Agora, nós vamos pintar aqui dentro, né? Só que antes, falta esse detalhezinho, que é este daqui, ó. Ó. Vamos passar uma corzinha clarinha. A mesma que você pintou aqui, ó. A mesma que você pintou aqui. Você vai passar aqui. Ó. Fica meio... É um pouquinho mais clarinho, né? Aqui é uma elástico, gente. Essa sandália aqui tem esse elásticozinho. Então, pinta esse elásticozinho do outro lado também. Gente, tá vindo outro caminhão de propaganda. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar. Gente, agora, voltando de novo, vamos pintar isso aqui, ó. Pra pintar isso aqui, eu tô usando essa tinta. É tudo misturado. Esta, um color. E vai um pouquinho dessa daquela que nós estávamos usando agora há pouco. Mais outro pouco dessa. Então, vamos fazer uma misturada aqui. E vamos ver o que que vai virar, ó. Fica uma corzinha mais escura, né? Pra ficar que nem este, ó. Tá vendo? Tá? E eu vou voltar daqui a pouco com o final. Oi, gente! Olha o resultado final. Vocês estão vendo? Olha, essa daqui, pra que a gente termine... Essa daqui, pra que a gente terminou agora, né? Olha. Olha que legal, gente. Vocês gostaram? Ó. A sandália velha ficou nova. Olha que bonitinha, ó. Tá vendo? Dá seu joinha aí. Compartilhe. Tá? Comenta. Os seus comentários é muito importante. Se inscreva no meu canal, tá? Dá o seu like. E fica com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tchau, minha gente. Tchau, tchau.